Ah não! Putz! Ah não! Eu estou pronto! Ei, eu toco contigo, Switch. Ah, eu estou pronto! Dá random ai, Asa. Ai... Qualquer coisa que pegaram... Não, não, me dá clinks, me dá clinks. Não, dá random, Asa, dá random, Asa, dá random. Da Radiance. Radiance. As regras são random, Asa. Pega clinks que eu to a fit for the Radiance. Eu tenho que pegar um carry, cara. Eu tenho que pegar um carry. Dá random, Asa, dá random, a gente tem o Dedemit. Dá random. Ai Jesus, zero... Que que tem, eu? Clinks, 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 clinks. Rando, rando, uuuh. Viu? Eu vou jogar de Lone Druid, falooou. Twitch, me dá esse chain. Ten! Quê? Só se o Dedemit que der tranca comigo. Não, não. O Dedemit Lone Druid ele é chato. Ele joga. Tcheeen. Ten seconds remaining. Como assim? Ele joga Lone Druid, ele chato. 5 seconds remaining. What? Ele joga Lone Druid. Tipo, lá lá lá, matando os creeps, lá lá lá, matei esse cara, lá lá lá... Que item que eu faço mesmo pra Shen, cara? Não, velho! Porra, o Seed Joker vai ser inútil de novo! Não vai ser ele inútil, vai ser o Contra que vai ser inútil. Que porra! I am Shaker! Tem item? Ah, que porra é essa, o Zidin? 5 poções de mana, vou ficar no Homer. Eu posso trocar o que é o Lid. Não, não, você não vai em mid. O Asa vai em mid. O Asa vai em mid. O Lid só lá e pronto. Peraí, o Lid é o Extract. Calma. Calma aí, eu não comprei nem Ward, nem nada, porque tudo mudou o random. Tu sola, Dedmitte? Solo? Então eu vou no Homer. Faço qualquer coisa, né, Dedmitte? Lavo o passo e... Trago a Alma Prometida em 10 dias. A Alma Prometida, tá ligado? Vai sofre, então? É um robot, porra. Não, não, vou ficar Homer. Pode ficar. Homer Simpson. Homer, eu achei Homer. Homer, eu vou ficar Homer Simpson. Ah, não, eu não achei. Quanto já disse. Hoho, é quarto top? Nooo, não, não. Se quiser eu pego mid também. Se preferir, eu posso pegar mid. Dá licença aí. Será que vai soar bot? Posso soar bot. Que que é isso, velho? Não, peraí, você não vai em mid, quero até o Shin. Você não vai em mid, caralho. Quem pode em mid? Mas tudo bem, eu não vou em mid. Deixa eu 10 de mid pra ti, ó. Eu estrago com ZMid, então. Eu soo no bot. Pronto. Tô com um cabão. Aqui eu venho Basa e tremble Ah, se fudido Se fudido Se fudido Se fudido Alguém vai vir? Não vai dar pra matar Não vai dar pra matar Não vai dar pra matar Claro que vai velho Vamos Vamos lá, só atira ainda A bolinha dele dá mil de dano Quem? Vamos lá Apenas pence Apenas pence Apenas pence Apenas pence Solta essa bolinha Kouta Apenas Ele tá com um milhão de dano Nossa, é um K de dano FOGE Kouta Calma que eu tô migrando Shaker Shaker E a hora de dar uma Shaker Double kill Heal Vem aqui que eu uso o bot Fuge Eu sou aqui Caralho Que skill que eu upo mesmo? É terceira ou segunda? Terceira Esse sou eu aqui galera Shaker Vou matar todo mundo bot Vamo ai asa Não, mid Olha esse roaming por aqui Vamos roamer Não, eu sou romer Fazer uma pintura de picasso What? Ai meu deus Double damage Vai, se prepare Stratx Minha sanidade também Um Um Descubra Shaker Mas eu admiti Você travou errado É Antes da bota eu posso usar o mecanismo Ou pelo menos a bota Tem que ter travado ela pra trás Pode pegar a bota Bote asa A gente mata a Indiana Beleza, tô chegando ai Shaker Shaker Acabou Falta 25 de mana Ai eu virou Tem nome Agora eu tenho mana Só que eles tem wards Que coisa eles tem wards Eles tem cérebro né Tipo eles viram no dia ali Oh Skull Oh Skull Oh Skull Oh Skull Ah não, ele foi wardar Esquece, esquece Ah, a gente podia ir nele Mas beleza, eu tô com um satinho Agora não adianta mais Nossa 2012 Ela tá com vida Já Sakira é o crime do lado da minha mãe Mas eu vou matar Esse site tinha um bagulho muito lindo Que que tu acha Eu não tenho entendo Eu acho que não Eu acho que esse cara é você Vamos top Falou 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 Queriam matar o Andy Roan e Invis Não, então O nome do herói é Bounty Hunter, não é Invis Vamos matar a Mind Vamos Espero chegar Eu não consigo chegar aí não Quando eu falar vai 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 Ela volta Ela volta Não E agora Agora a gente fica Acampa aí, Dedmit Oh, sim Sim Cadê o time, velho Vamos Eu tô no bot Eu tô com 100 de vida, velho Eu tava levando 20 pra torre, cara O que eu vou fazer Eu tô aqui ainda Eu tô aqui ainda Qual que é um em befriend Já era Não Sim Realmente É É Não 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 É Não 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 Ainda não é que você está me divertindo com os caras, eu estou atingindo em ataque Eu também estou churrando pra caralho andando por ai Caralho velho, pera ai, está chovendo pra caralho aqui Pera ai Por que fica de janela aberta? Quem morre de calã? Como assim cara? Boou uma pomba na janela dele Uma pomba Uma pomba Uma pomba Uma pomba Voltei Já? Você está pronto? A sua pomba na janela está em ataque A pomba na janela A pomba na janela morreu Que isso? Que isso? Cara, começou a chabelar também Isso aqui é o switch Não tem nada ai Oh caralho Tem uma pomba na janela Tem uma pomba na janela Ele tem uma pomba na janela Ele tem uma pomba na janela Não 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 tem uma pomba na janela Chegaram na sua casa Com a abelha Simpsons Põe Marrocoto Eu estava olhando a janela A hora que eu não dei miss Porra cara A pomba na janela Cara Tá muito tenso o bagulho velho Tô com medo Eu moro na mesma cidade Que você e tá de boa Cara Não tá velho Minha janela tipo Quebrou um vaso da sala Do vento velho O vento tinha um vaso na tua sala velho Hã? Era do vento? O vaso do vento 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 Tem um botão entre mim sem vida Caralho hein Esse cara Dá um stun Dá um stun aqui ó Vem aqui ó Vem onde eu tô Possa eu não tem mana velho Nem cooldown velho Nem cooldown Eu não tenho cooldown Eu não tenho cooldown Nem cooldown né dele Que que você tá indo cara? Os caras eles guardaram ali a O... Cara por que que eu não to top O camp forte Eu to level 2 O dead meat Eles guardaram o camp forte ali Olha aqui velho Tô maluco sem vida. Tô level 2. Sim, de fato. Vídeo Joker, qual o teu problema, velho? Qual o teu problema, velho? O problema de Homers é isso, velho. Aqui, ó, o Azzarota ali, ó. Não, esse é o teu problema, cara. Não é problema de Homer nenhum, cara. Base and tremble-rumble. Romers Simpson. Da cidade de Palette. Essa terra já tá farmando bem, né, cara? Aí, ó. Caralho, olha só, hein. Puta que pariu, hein. Comprar mais três poção aqui. É bom, meu. Ai, meu urussão. Wesley e o urussão. Ó, o Strix tá aí, ó. É, mudou meu urussão Wesley, galera. Meu Deus, tem uma tela vinda aqui. Ai, meu Deus. Ela errou, ela errou. Ela deu miss. Coda, cê tá mudando aí. Caralho. Meu Deus! Incoming! Let's roll. Let's roll. Roll. Protege! Protege, meu filho! Admit! Protege! Eu nem tô ali, velho. E aí? Tava ali em cima. Tava ali em cima. Dêumää Y., Eu não lembro do Metamях, hein? Ouro não é mais! A terra se movra knee under meu veículo. Beleza! Muitas estruturas físicas e radium Argentina são fortificado. Dêumão seria pro Minha Guerra. Realmente é pro Danne já? Tô no Homem, tá um fim? Errubo? Tô chegando, não tá chegando, eu achei que você tava chegando! Caralho, por que vocês tão... Nossa! Nossa, ele me molhou! Hehe! Pfff! Vem por mais! Oh, sim! Caralho! Meu Deus! Sim! Lid! Oi, cara! Só na frente! Hehe! Aqui eu venho! Vigilante das runas! Vá para a base, falou! Mais forte por um ordem magnético! Vá! T.A. Oh, hum... Bonita, né? T.A. T.A. E assim diz D.A. As ultimas palavras D.A. Ah, Couta! Cadê o Mizu Top, velho? Quê? Quê? Cinco nego em mim, velho! Tu tá meio olhando aí, cara! Tu achou que ninguém ia aparecer, velho? Você tinha esperança? Sim! Você admitiu em... Eu acredito... Oh, meu Deus! Cara, esse jogo tá muito idiota! Quê? Começou com o ultimo vídeo! Eu já tranquei! Vocês... Ele já tranqou esse jogo! Muito bom. Eu sei. Mas a gente tá aqui, velho. Tem, mas ele fugisse. Não. Tem o meu ult agora, cara. Tô descendo aí. É um ult. Sério? Não. Meu nome é Wesley Wilson. Ah, meu Deus. Morra, conta. O shark que ela usou antes. Ah! We Joker! Para de bater nas Creeps, Hélio. Não tem nada a ver, cara. Eu não ia matar igual. Eu vou morrer pra ela. É que todo mundo tá descendo. Eu não vou bater nas Creeps, cara. Mata ela, velho. Matei! Eu entendi por que você falou. Porque todo mundo tá descendo aí. Tava ali os frags, velho. Os frags tão no topper. E todo o MadMitch cargou top. O que que é? É o bot? Bot, caralho. Tá todo mundo no bot. Eu gosto do top, velho. Falou. E essa hora que você linta, caralho. Tô chegando. Eu esqueci que peguei em Creeps. Eu já lutei ainda, admiti. Que bosta. Ah! Não tá indo ao surto. Ip! 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 Só abre caminho pro cara. Valeu. Vai. Não controla essa porra, né? Sensação. Sensação do verão. Espera. Futebol. Eu odeio vocês. Senhor, por que que eu sempre gostei? Explica. Nossa! Eu tô morro. Twitch, vem pra cá, vem pra cá. Hum, tá morto. Capaz. Eu vou fechar a janela. Fala agora. Ah, é. Sensacional, né? Todo mundo na jungle deles aparece um cara e todo mundo foge. Aí só eu volto. Eu tava sem mana, cara. Então avisa, volta. Mas a gente falou a volta. Se começasse a se comunicasse, não falaram volta. Eu falei ainda, Switch. Volta? Não. A gente continuou matando Sandking. Vai, vamo, galera. É assim que tá o Switch eu quero voltar, vai. Vamo matando o Soundrunner, velho. Opa. Vai, Switch. Vai, Switch. Vai, Switch. Vai, Switch. Vai, Switch. Um TP. Tu é o Dumbly, né? Invisibilidade. Moving. Cruzes. Puta. Excelente. Agora você morre. É pelo um bem maior, cara. Ah, vai tomar no cu esse herói, velho. Porra de bosta na merda e o caralho. Isso aí, Cota. Dá Dive. Não tem nada. Que torre, velho. Que torre? Cadê a torre? Cadê a torre? Meu Deus do céu! Vocês não conseguem matar? Não! Vai, Switch. Vai, Switch. Isso, Switch. Eu te prendo e vou te meti. Onde é que ela tá, essa cadela? Vai pro parado. O teu cu! Onde? É o cu. Tá vindo todo mundo, tá ligado? Já tô embora! Já tô embora! Eu já tô embora! Sinta-se como eu me sinto! Já tô indo embora. Já tá indo embora. O Cole to perdendo... os... os creeps. Olha a cara do esqueleto velho, olha só a caninha do esqueleto Tu viu isso? É um pequeno Newton Tentei o melhor que pude ali cara, sinto muito O que? Tentei o melhor que pude com a família Não, foi eu e o Switch que fudendo Como eu odeio o PA velho Olha o speech break ai, vida louca Não pergunte o que eu fazia lá Mano, falta de check, você tem que ficar arrebentando toda hora Vou pegar a PA, mas ela já tá com vida cheia, não sei como Bindar é muito hardcore, Koki Eu tô bindando pro mouse e 4 e mouse e 5 do Fala então Opa, uma TA aqui Switch Eu sei, eu sei Minha doida tá no final Ah, meu Deus Por que que tu foi Kota, era pra ela se assustar e tu ir embora, tu vai tentar peitar comigo uma TA Não entendi O Jokers é de vez de Tactics Foge Kota Juke, Juke, pra cá, pra cá, pra cá Foge, foge galera Ae Juca O Jokers Usa o Satir, usa o Satir Muito bom Que cudeu Ah Eu usei Tem uma mana, chega ai Fure parado Posso Blink Dagger Ae, aqui tem uma Blink Dagger Ainda não, ainda não Ainda não Seja no ar Nossa, por que que cê tá com 1 de vida na jungle, velho? Eu não tô com 1 de vida na jungle, velho Eu tava na lane Ele tá na lane Ah, tu vai, mas só vai Não Não Não, mas só não vai Eu tinha desistido de vida, né? Eu tinha desistido da minha vida Tava Tava Bosta Sim, eu tava botando uns 50 de gold pro minha coisa Que eu tava usando É, você se mata Olha o Guilhermetal, vamo lá no Guilhermetal Ou o mid Vamo bot então, vai lá sub Só que tu é mais rápido que eu, velho You're too slow Então tá Que porra é essa? Caralho Boa Suddenly, Strikes aparece É, corre pra cá, galera Eu vou fechá-los Não Eles ficaram com medo Bruhaha Uma Creep, uma Creep Aeee Aeee Mojei cara Agora são duas Creeps? Não Só é vocês Vai morrer aqui Minha briga é morrer Vamos mexer Já tem alguém Eu brinco nisso Caribe Caribe Só botando eles No dedo A terra move under meus pés Eita gente, tudo bem? Cadê o botão? 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 Aperta a W, caralho Aperta a W, caralho Aperta a W Vai deixar o Cureira aqui Não Não Claro que deixou Ele morreu ali De novo, faltava 50 de gold De novo, não matou ele Ah, isso não foi de novo Mas eu quis falar isso Ah, eu não consegui mandar ele até em Sim, verdade Seu mid tower não está bem Aperta a W, caralho Aperta a W, caralho Eita gente Mano I knock Legal 分 bly Ok, voltou comparable Você não resolveu Você não acabou. Você acabou agora? Caralho essa raid é mais demorada que eu vi. Sim, porque eu morri duas vezes. Eu morri com quatro. Você não acabou. Você tá? Nossa senhora. Meu Deus é aqui! Você tá ouvindo. Você tá ouvindo. Eu não estou morrendo. Nossa velho, quase que ela dá um double kill. Caralho. Eu só estou sem dano. Sim. Misterios. Eu não estou morrendo. Vira o urso, vira o urso, vira o urso. Vira o urso, Arrasa. A verdade é a joint. Eu sei, é difícil a joint com essa porra. Tentei duas E já nessa partida e não consegui. Não é tão fácil a joint, virando em um sol. A sua mid-tower está em um pouco de um bind. O doido da rainha fica mais longe ainda. O doido da rainha fica mais longe. Quando ele vira o urso, é o urso, e alguns deles não. Tem que ser a sua mid-tower em breve. A sua mid-tower está vindo. Não pode ir embora. Sim. Tá, o que tu foi fazer, Igor? Por que? Pegar um amigo. Oh, sim. A sua top-tower está em um double. A sua joint chocou. Sempre. A sua Ei! Sai da minha frente, colored! Já saí, velho. Estou do outro lado O que você está falando. E por que você não tem Feaseboots? A tua top tower não faz nada. Porque eu trago ele. Meu deus, eu não tenho mechas. Nossa senhora, velho. Eu estou vindo. Vamos rodar. Deve ter testosterona, né? A terra muda sob os meus pés. Vou mandar o crew pra lá de novo sem regretar nada. O culto deixa o escape da jungle pela metade, velho. Se fudei, culto. Hã? Fez o escape da jungle pela metade, cara. Cara, eu fui buscar ali quando dava tempo. Nossa, a jungle estava acertada. Hum. Bascent tremble. Vocês estão vendo isso? O que é? É uma sentry daí. Que ironia, né, velho? Aqui eu venho. Não? Nossa, estrax, ó deus. Não consigo lutar, velho. Tava sendo cooldown. Meio coulter. Vamos flutar. Olha nosso courier morto. Tô dando a volta, cara. Relaxa. Tô dando a volta, cara. Tô dando a volta, cara. Relaxa. Tô micrando, velho. Tô micrando... druid urs. Quase virou o Beachmaster, tá ligado? Ele tem uma ave e um urso. Tô micrando mais que o culto, velho. Tô micrando mais que o culto aqui. Não tá não, para com isso. Tô migrando bem, vixi. Tô me curando certinho, Asa, seu filha da puta. Eu tô jogando bem, é o Seed Joker. É uma estratégia dos Flamer aí. Flamer Seels. Será que é um solo? Sola aí. Sola. Puta que pariu, tem um solo 3. Cancela, aporta a missão aí, David. Controle da missão, Rastal, nós temos um solo. Por que que tem a correr aí em mim, velho? Não tá certo isso. Manda ela de volta, Asa. Eu tô me curando ela, cara. Tu me curou ela pra mim, ela ficou parada me olhando, tipo... Eu não me criei ela, tu mesmo que tá vestindo ela. Não, por que que eu pegaria ela? Sei lá, cara, não fui eu? Não, não fui eu, não. Foi sim. Ela parou e me olhou pra pegar a carinha. Olha isso, cara! Foi um, dois. Puta, foi no Zen, gente. E aí, gente, cara? E aí, gente, conhecido como o corpo fraco. Boa! Oh, oh, oh. Gente, ultou. Ah, olha aí, gente. Compre a Blink Dag, compra a Blink Dag, compra a Blink Dag, compra a Blink Dag. Aquele furacão de passagem. Eu fiquei com medo dessa porra. Eu juro que eu fiquei com medo desse furacão, velho. Agora ele fica correndo que nem o Naruto, hein. Cadê tu? Eu tô jogando de ti, meu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bate! Calma, Melding é só um salvo pra passarinho. Onde? Nossa, eu nunca tinha percebido que o Melding fica um efeitinho ao redor da pessoa. Puter! 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 A Terra precisa de um pouco mais rápido. A Terra precisa de um pouco mais rápido. A Terra precisa de um pouco mais rápido. Só um pouco mais rápido. Quick and crack. Slow, 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 slow. Não dá, não dá, fora do range, fora do range. Muito alto o range. Vai, 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 vai. Oh, sim. Viva! Viva! 3 minutos. Desenvolvido. Desenvolvido. Jesus, agora sim esse time tá funcionando, hein. Tá preso, Ip. Tá preso. Alguém tem Tust. Tust. Vamos levar essa torre. Seu Strax morre aqui sozinho. Ai, 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 ai. Desenvolvido. Ai, ai!! Ah, ai, 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 an... Não, fico aqui. Puta que pariu. Onde esta sua? Atrae, atrás, atrase, atrás, atrás. Ta morto pelo Senhor. Não. Dega Chaker! Bora, 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 bora! Eu pulei em cima da... Tu viu isso? Eu tentei te salvar! Por que não deu Blink Dega Switch? Não sei, entendeu? Galera, saquem nessa aventura radical... Para ele matar o outro! A razão me salvou, velho. Saquem nessa aventura radical, Davi. Cês viram? Eu quase me sacrifiquei pelo Colta, só que atravessa a flecha. Ah, tá. Eu saí correndo em cima da flecha achando que eu ia salvar o Colta, tá ligado? Eu levei dano e me passou reto. Sim, certeza. Serial. Serial. Falou. 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 Vai, Avi! Tô chegando. Avi! Tô chegando, tô chegando. Até agora, cara. Essa árvore. Chegou o Ezerson. Por onde eu escapo? Por onde eu escapo? Cê tá correndo por uma... Cê tá correndo por uma... Defende mid, galera. Cês tão perdendo por uma catapulta aqui. Catapulta da tua mãe. Cês tão rindo. Tô. Caralho ainda de 20. Ainda matei o... Matei a sua TA. Cê tá. Para, com esses os testes. Eu faço pássaro, cara. Por quê? Aqui eu venho Mana, mana, mana Bascent tremble Não adianta untar ai Não adianta, vambora Não! Shaker Enchant Eu sou Agora a Terra é o caminho Bot Hunter aqui Tô fugindo Por que você não dropa sempre? Por que eu levei stun cara Eu não consegui fazer nada Você já dropa antes cara Putz Putz Boa te admit Putz o que velho Tu deixou o Wes Wilson morrer Tu viu isso que eu fiz? Eu não sei lá Que sorte do caralho Se tu fosse mais gordinho tu não passava Se tu fosse um pouquinho mais gordinho tu não passava Ah cara É bom saber se tem uma pessoa tipo o Sweet Joker Pode confiar que é bom te salvar sempre ai Guilherme Não sei o que eu tento te matar Duro? É muito duro né gente Que que foi esse duro velho Duro? O bounty hunter me bateu e deu orquíde e foi embora Falou amor E ai Dead Meat E ai Dead Meat Ele pensou o ovo fácil Me tomou no cu Ovo fácil Ovo 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 Deve ter condido? Tem um pouco de dano que funciona no roxé? Funciona assim, tá lá E eu tenho que dar uma qualidade O ward é do Couta, cara Não, eu nunca comprei o ward Tem ward no courier escrito Nossa, eu comprei o ward O que o Header tá fazendo ali, velho? Tá me dando amnésia, galera Micra tá dando amnésia aqui Calma aí, calma aí, calma aí, mexer com o Header Porra, pegaram o courier sem vir a minha bota Vai se fuder a gente Não tem quem é não Tá indo top ou bora? Tá indo top ou bora? Couta Quem é que tá mexendo a courier? Calma aí Couta Couta, deixa eu correr Couta, deixa eu correr Porra, agora é pra trazer pra minha Essa bosta de ward Vou voltar pra baixo e terminar meccans Eu tenho tangos 32 minutos terminando meccans Couta já tem meccans Eu já tenho O que você tá fazendo? Jesus Jesus Caralho Faz uma pipe Faz uma pipe Pelo amor de deus Não, cara Para de mexer o courier Não, esse courier é meu Vem se fuder Mas eu vou base porque o asa tá migrando courier Não tá bom, cara Eu vou vender aqui e fazer sept Vende o buckler e faz uma pipe Vou fazer sept Foda-se vocês Não, faz uma pipe, cara Eu sou mais sept Mas tem um sindking ali fudendo com tudo Porra, você pegou meu item Vem se fudendo com tudo Tem alguma coisa errada nesse time, velho A correda não tá sendo bom no c** Vem se fudendo com tudo 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 Cé? Há 400 Se fudendo com as estruturas radiams O que? Sceptre 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 Os outros caras não podem salvá-se sua tóa top Isso irei mostrar Quanto? Não, conta. Chargei, 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 chargei. Chargei, olha o mid, olha o mid. Tô com uma dança, chega na ilha. Blink, blink, dá stun, dá stun, dá stun. Caralho, show 2. Essa é a parte que a gente morre. Essa é a parte que a gente morre. Essa é a parte que a gente morre. Essa é a parte em que o Swinker, né cara? Encarga. Posso? Mata o SK. Você vai ver no mundo, no mundo e no mundo. Ah, pô, tá agora? Caralho, tá foda de fazer tudo aqui, cara. Tão muitas... Ah, velho. Beco Slam! Beco Slam! Beco Slam! Beco Slam! Ele te salvou, Swish. Tô com a água tá indo, velho. Tô com a água tá indo, né? Tô com a água tá indo, né? Aham. Meu Deus, vai sair vivo! Não, ela vem vindo. Tem que dar um TP, tá bom? Puta, que pariu! Como é que você morreu, cara? O urso, não tinha que fazer curso, velho. Enchant! Puta! Tá matando o soco, velho. Não tem ult, eu tenho, hein? Suíte é estúpido, ele matando o soco. Cara, será que eu mato? Cara, o reino chama Butterfly, por isso que eu tava errando ele. Eu não sou um vesgo! Covering Ground. Não, tu é percebido. A hora que eu dei miss, eu achei que eu tava, tipo, embaixo dele, alguma coisa. Cara, eu achei que o jogo ele mostrasse a barra de vida de vocês aqui na parte de cima. Ele não mostra? Ou é só no Expectation? Só o Expectation. Nossa, seria tão útil pro Shane. Thug. Fica tudo na tua boca, né? É, né? Tô mal acostumado, puta. Só porque a gente... Isso aí. Certo. Calado, velho. Eu sou um dos que tem o frag menos desprezível do jogo. Soltou mais um calado. Mais imprevisível, é isso mesmo? Menos desprezível. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Não, pode deixar. Pode, pode pegar. Vou dar um home. Desprezível. O famoso home. E aquele Sand King aí no top? É uma... É uma coisa, gente. É uma pergunta que eu não sei pra te fazer. Sábio? É uma pergunta sábia. Sério? Ah. Você... Quer pão? Você quer pão? Você quer pão? Você quer pão? Você quer pão? Tô indo top. Eu quero pão. A mão de Deus. A morte de Deus. Nossa, que mão de Deus! Será que ele deve voltar a morrer? Mãe do Pai. Ele entra, velho. Entendo, 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 entendo. Eu quero reclamar do Centrum agora, velho. Acorram! Adeus, admite. Obrigado pelo que você já está morto. Deus deu. Obrigado pelo que você já estava morto. Hum, que pariu, velho. Tem mais uma centro em mim. Ah, nem fudendo que eu vou deixar ele vir. É, meu último eu tava comendo. Tava correndo pra baixo. Ah, 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 ah. Vai que é só matar ou não. Só matar. Corre, ave. Corre, ave. Sobe, Fênix. O que tá fazendo, cara? Você abandonou o top. Eu sei. Ele ia fazer a troca. Não tem como ele defender ali. Ah, troca. Toma. É o que eu falo, velho. Tô ficando triste. Olha esses caras parados aqui, velho. Ah, troca, você tá morto. Explorando! Ah, 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 ah. Que chaco! Não! Vai, passarinho! Vai, pássaro! Ave, Fênix! Cunha...! Onde ele tá, velho? Ele tá muito bonito. Ele está natural. Tá no cooldown, Asa. Não tivesse aqui. Se tivesse no cooldown, eu já tinha protegido tudo. Sempre. Pfff 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 Oxe Não adianta Vai suíte Vai suíte Que merda SAI SAI Caralho Ai Caralho I Rela Take a Imperial I Ring To This is so Twr That was Does No 저는 Pelo menos se a gente terminou o Scepter, agora essa porra vai pra frente. Eles deram um dive em vocês, né, e não pegaram nada das rex. Sim, o ACK e o Razer ficaram parados ali, só que eu fui pra cima e tinha uma TA. Por que essa família é feliz nos seguindo, Couto? Agora eu faço Veio ou Tarraski? Veio ou Tarraski? Veio, veio, veio. Ok. Faz Veio. Veio. Tu nunca vai terminar o Ratajaski, cara. Você sabe disso. Acabei de terminar o Scepter, vei. Então, que realmente não é o mesmo preço, mas... Né? Vou fazer uma MKB só pra matar seu Windrunner. É mesmo? Só o Windrunner? Razer não? Não. Beleza. Cara, foda-se o Teatro, velho. Cara, eu nunca nem vejo Razer, ele morre sempre pros nooks. Nossa, ele tá demorando pra morrer, cara. Cara, eu não vejo Razer nenhum, nunca. Ele me matou. E aí, Strax? Ia da puta. Ia da puta. Todo mundo aqui na minha floresta, velho. Claro, a família reunida. Ia da puta. Vou buffar todo mundo, se for assim. Nossa Senhora, estúpido. Chega que eu tenho mana pra vocês. Oh, valeu, cara. Valeu. Eu falei pro Switch que ele me deu depois, cara. Você é estúpido e não me dá mana. Antes eu tenho duas shield. Eu tenho duas Centres aqui. Mas você põe ela só depois que você morre. Não, cara. Como é que eu vou pôr depois que eu morro? Me explica. É uma morte, cara. É um testemunho. Testemunho de Jeová. Que testemunho? Que testemunho não. É um testamento. Que testemunho? Tá todo mundo aqui. Vamo matar eles. Vai. 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 Charge a mid. Charge a mid. Não usei nem BKB nessas figuras da puta. Blink. Não estou pronto. Já foi. Partiu ali. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Caralho. A divisão, se ele brincasse ali, acho que tinha... Tá aqui, ó. Quem que vai... Não, se o Switch ele brincar ali, ele te dá visão. A gente tá com o Trek, cara. A gente tá com o Trek, cara. A gente tá com o Trek, cara. Eu sei, cara. A gente tá vendo. Tô solando aqui. Pode deixar. 100%, 100%, 100%. Não. Pera aí. Calma, calma. Deixa eu passar aqui. Tá aqui, ó. Nelis 3. Nelis 3. Nelis 3. Nelis 3. Pode deixar que eu solo. Olha eu lá no top, galera. Johnny, eu tô levando o top 3. Johnny, eu tô levando o top 3. Johnny, eu tô levando o top 3. Não precisava. Como é que a gente tá ganhando esse jogo? Porque eu tô levando o top 6. Ih, meu. O Urso morreu. O Urso morreu. Estou volta. Estou back. Vamos. Descobre. Meia Torre, graças a mim. Vamos. 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 Nos outros caras nasce... Nada mas Fragments agora. Aqui eu venho. Tô sem dust ainda, tô sem dust ainda. Não precisa de dust, não precisa de dust. Eita! Tão no presididust. Eu tenho um bonzão. Tão tão puro rape. Vai, vai, manda o urso lá da batata. Batata, batata. Tão teu batata. Essa música! Estamos slowados, caras. Mil lados. É o que a gente ganha isso aqui porque o Bunt não teria muito ruim, cara. Olha essa corrida morrendo, mano. Sujo mana. Alguém tem mana, alguém tem mana. Eu tenho mana, eu tenho mana. Nossa. Putz, que tesão de último. Caralho, como é que a gente... Estou vivo? Eu tô na base. Eu tô na base. Eu tô na base. Caralho. Putz, mandou seu problema. Putz! Jogo de porra. Estou na base. Caralho, isso fica em 20 segundos de cooldown. Com Scepter. Uhum. Eu tô vendo, eu tô vendo. Vou pegar um creep aqui. Eu tô vendo, eu tô vendo. Vou pegar um creep aqui. Eu vou pegar um creep aqui. Eu vou pegar um creep aqui. Eu vou pegar um creep aqui. Por que é esse silence infinito? Mata! Ataca! Ah, não pode. É o Ezreal Stone, cara. Eu agradeço o Ezreal Stone, hein. Ele é seu play. Não. Radiant! Radiant! Manda ele top. Calma aí. Vou regenerar ele primeiro. Saca no meu troll, saca no meu troll. Juke! Uh! Aí, rapaz, vem pra cá! Ah! Fica no meu troll, né? Ah, e Scepter pronto. Esqueci de comprar. E aí, pronto. Posso fazer uma Vlad pra galera, ou? Pode, pode. Danzo Vampire. Essa é uma boa ideia. Esse é o único jogo que vale fazer uma Vlad. I have perfect micro skills. Próxima Teamfight, Teamfight Rochão. E agora? Suzanita fez da Ezreal Stone. Ainda vai te matar. Vai matar o Courier de novo. Esse Courier aí encamperando a vida, né cara? Pera, deixa o Courier em paz. Nossa, você vai fazer duas assaults por essa? Vou. Uma para mim, e uma para o meu urso. Um urso aqui. Exatamente. Um urso aqui. Vai, Wesley. Sou Wesley e Wesley Snipes. Eu tinha o Pernod Jefferson, mano. Eita, ela me riu. E o Wesley? Tem, tem dust. Wesley has been spotted. Tô chegando com o Dust. 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 Tô chegando com o Dust aqui. Eu vou guardar toda a porra. Um guardo, eu guardo, véi. Chegando. Pegar aqui uns da rip e guardar. Nossa! Não esquece de usar essa veia, o Dust. Aham. Aham. Pode deixar. Principalmente antes de lutar, tá? Ah, o Dornod Jefferson voltou pra família. Você usa antes de lutar, viu, City? Pode deixar. Eu trevo na coisa aqui, eu tô vendo. Todo mundo tá ali. Que aí? Calma, calma, calma. Eu tô chegando. Tô chegando. Boa PA. Foi. Engraçada. Nossa, engraçada, véi. Como é que eu matei, cara? Poder de amizade. Vou ficar segurando o Out pra usar PK, véi. Posso soltar uma Dust? Ah, não. Tem uma Sentra aqui, então. Não precisa, né? Só que a Sentra tá ali, né? É, então. Desculpa. Vamos mexer, por favor. Puta, eu chargei o Creep, velho. Que Jesus, cara. Ó, tem uma Ward aqui, ó. Tem uma Ward aqui. Eu vi. Deles. Eu era não travar a Switch Joker. Eu tava indo pro posto, né? Ah, cara. Se eu derrubar a Switch, eu morrer vou pôr no Switch Joker. Não vai não. Eu queria falar isso. Vai, o Switch usou... Usou bagulho. Ai, isso afeta o botão Switch. Olha, eu fiz o meu de voar. Não importa. Não importa. Eu! Ah, quase que eu consegui chegar pro mecanismo, eu admiti. Vai bem indo logo. Nossa, tem um infinito. Covering... É uma questão de magnética. Essa música, cara. Eu acho que tá bugado, velho. Olha que tá bugado. Você acha? Eu acho. Bassend tremble. Tipo... Ah, comandor? Eu não. Rader comprou? Rader comprou. Rader comprou. Obrigado, Urt. Rader comprou. Tô com um veio. Rader comprou. Rader comprou. Fica. Abre, não esqueça de que nunca aconteceu. Fudeu, co. Sim. Fudeu, co. Fale. vai correr vazio né tipo olha só micro micro minha mente velho vai lá switch vai lá switch vai lá eu não tenho o que fazer usa velha é bom que você tenha buyback não o 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